Oi amiguinhos, como estão? Sejam bem-vindos ao nosso canal Um Corpo Kids No vídeo de hoje nós vamos ter a Barbie Vamos brincar com a Barbie E é com ela que vamos brincar com a nossa massinha Play Doll A Barbie vai na praia Então ela vai precisar do fátil de mano, do biquíni E por isso nós vamos fazer isso pra ela Como ela vai lá na praia Ela vai precisar de muitos, muitos biquínis Ela não é Barbie? Sim, é verdade Eu vou passar uns dias na praia e como sou muito fashion Preciso levar uns biquínis para trocar todos os dias Porque não custo nada de levar sempre o mesmo biquíni Bem Barbie, já sabemos que você é muito preferida Você até já trouxe a toalha Sim, é verdade, já trouxe a toalha Que não vai levar para as férias Inclusive uma toalha da Peppa Pig Sim, é verdade E realmente, para nós não gostamos muito da Peppa Pig Barbie, que biquínis você vai levar? Nesse momento eu ainda não te sinto bem Mas você podia ajudar, vocês podiam ajudar a escolher Bem Barbie, você não tem problema, a gente faz Se você quiser experimentar os pontos que nós podemos fazer E se gostar pode levar Mas sim, fariam isso comigo? Claro Barbie, sim Bem, agora você vai ficar aí Porque nós vamos fazer uns biquínis bem, bem bonitos Muito bom Muito obrigada Bem amiguinhos Vamos começar a fazer os biquínis para a nossa Barbie Vamos começar fazendo o biquínis que tem a forma triangular Pegamos na cor rosa, tiramos um pouco E vamos usar um rolete para esticar a maçã legal Bem sensuosa e bem bonita Porque parece que tem brilhante, tem purpurena O que vamos fazer? Seguir encontrando dois triângulos Exatamente assim Perfeito Isso servirá para a gente colocar na Barbie Estão vendo amiguinhos, aqui temos o suco E aqui temos o outro E pronto, dois triângulos Agora o que nós vamos fazer é unir os dois triângulos Para isso, vamos fazer o que temos aqui E fazemos uma tira Muito bem Exatamente assim Isso servirá para a gente colocar na Barbie Agora falta só uma tira para a parte de cima Fazemos assim uma segunda tira Que vamos colocar assim Perfeito Agora já temos a parte de cima do biquínis Para fazer a parte de baixo Voltamos a pegar o pão de maçã legal Tiramos Usamos um rolete Esticamos E cortamos esse pedaço Essa vai ser a parte de baixo do biquíni Que logo vamos colocar exatamente assim Pontinho Já temos o primeiro modelo do biquíni Querem ver como fica? Ok, vamos usar isso Vamos colocar o biquíni na nossa Barbie Babi, já temos o primeiro modelo Vamos experimentar Sim, que bonito Que toporina Sim, é bem bonito o nosso primeiro biquíni Bem meninos A Barbie já tem o seu biquíni vestido Vocês querem ver? Então vamos a isso Vamos tirar a toalha e vamos mostrar Bem Babi, o que você acha? Ai, é maravilhoso É lindo esse biquíni Muito, muito obrigado Vou levar com certeza na mala Para as pernas Uau, obrigado Babi Eu gostei muito que você goste E agora, vamos experimentar outro Vamos fazer outra forma, outra boa O que você acha? Sim, sim Por favor Por favor Vou precisar de muitos Pronto, Babi Você vai ficar aqui E nós vamos continuar fazendo a M Por isso, nós vamos utilizar esse método Para fazer Pegamos no corpo de Sim, é bom E com o colete Vamos explicar ele Dessa vez, vamos utilizar uma forma diferente Vamos fazer assim Tiramos o restante E agora já temos o nosso A nossa parte de cima do biquíni Vamos também colocar uma tira Para prender na nossa parte Um pedaço de tira Colocamos desse lado E o outro Daquele Perfeito Já temos a parte de cima Agora, para a parte de baixo Vamos fazer Semelhante Assim, um pouco parecida Com a parte de baixo do biquíni Cor de rosa Voltamos a pegar Na massinha Pertor Esticamos com o colete E cortamos assim a forma Tiramos o restante E dobramos assim A massinha Prontinho Já temos o Biquíni para a Barbie Barbie Você quer experimentar? Sim, sim Por favor Deixe eu experimentar Bem, amiguinhos Vamos a isso Vamos para o nosso Modelo número 2 De biquíni Para a Barbie Agora vamos a ver Vamos ver como fica Uau Barbie Você está maravilhosa Sim, sim É muito bonito Estou linda Eu não consigo explicar Eu adoro essa pança Porque fica maravilhosa Muito obrigado Muito obrigado Gente Ainda bem que você gostou Barbie Bem, agora Nós vamos fazer O terceiro E o último Para você levar Na sua ajuda Sim, sim Por favor Sim Quer mais Quer outro Piquinho Para levar Bem, meu amigo Então você vai ficar Aí à espera E agora Nós vamos fazer Outro biquíni Dessa vez Vamos fazer Com uma cor mais clara Dessa vez Vamos utilizar Essa cor Como fizemos Anteiramente Vamos pegar Um pedaço Colocar E esticar ele Com um molete Agora vejam Vamos cortar Uma cinta E pronto Temos a nossa Mate De cima E agora Vamos fazer O resto Mate De baixo E pronto Dobramos E temos A parte Vem Vem Vamos experimentar Esse Tenho a certeza Que vai ficar Esplendorosa Vem Amiguinhos Já está A Barbie Já vestiu O bikini Agora só falta Ver os resultados Final Do terceiro E outro Bikini Feito de Massinha Apoidó Vamos a isso Vamos tirar A toalha Uau Barbie Você Está maravilhosa Mais uma vez Que coisa Ficou Bem Bem Legal Bem Que bonitos Que maravilhosos Esse ficou Fantástico Vou levar Os três Na maleta Vou levar Os três Comigo Na mala Para as minhas Férias Muito Muito obrigado Ainda bem Que você gostou Barbie Para nós É uma alegria Ter ajudado você Claro que Se quiser passar Outro dia Podemos fazer Mais uns bikinis Para você Sem problema nenhum Sim Verdade Seria maravilhoso Se você pudesse Fazer isso Muito Muito Obrigado Muito obrigado E amiguinhos Gostaram dos bikinis Que a gente fez Para Barbie Eu acho Que ficaram maravilhosos Ficaram bem legais Amiguinhos Se vocês gostaram Desse vídeo Coloquem Um gosto No like Ou então Subscrevam Nosso canal Como Kids E partilhem Com os vossos amigos Para que também Elas vejam Esses vídeos Bem 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 Legais Nos vemos Até a próxima Adeuzinho Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti